Hoje é festa E aí, chega aí, canta aí Quem tá aqui, São Gonçalo? Chega aí, pode entrar Quem tá aqui? Aí, Xará, olá Prazer, essa cidade é de quem? Ô garçom, por favor Manda fire na área e a visita Tá bom, tá é bom Aqui ninguém fica só Senta aqui Só quem quer paz, saúde, dinheiro no bolso Pula, pula e sai do chão Hoje é festa Lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar, muda, lembre Hoje é festa Lá no meu apê Tem que ir pra ter